Música Você tá gostando dessa obra aqui? Música Ô espírito Sai dela vai Vai sair não? Diz que não vai sair, vai sair sim Sai dela Vai, vai sair não? Não, ela é minha Como é que é? Ela é minha Você gosta então de morar aí dentro? Você gosta de ficar aí dentro? Não, amor É, mas aí acabou, viu? A luz vai entrar e agora? Na cadeira vai pior Como é que é? Ela tá na cadeira, vai só piorar É mesmo? É, eu não ando mais não Como é que é? Por mim eu não ando mais não Olha aí, diga queima a igreja Vamos mandar esse mal embora Eu vou provar pra vocês Como é que os demônios é mentirosos E vocês não podem acreditar neles Que eles só falam a coisa negativa Pra te jogar pra baixo Eles estão falando aqui que não vai sair Se eles for verdadeiros, eles não saem Se eles for mentirosos, vai sair Hã? Quer ver? Em nome de Jesus Espírito de enfermidade Espírito É você que tá usando esses homens aí Pra falar que Pra falar Pra falar que eu sou Que eu sou Falso profeta Bruxo É É você que tá usando A boca deles? É Vou usar muito ainda Olha aí Vai usar muitos ainda? Hã? Diga queima ele A Bíblia diz assim Quando Jesus expulsava os demônios Eles falaram assim Os invejosos Ele tá com o príncipe dos demônios Ou seja, o chefe Por isso que ele expulsa Jesus deu uma lição neles Que a casa não pode estar dividida Pode falar pra vocês? Os demônios é mais unidos que muitos crentes É Então vocês que me usam É? É vocês que me usam Que eles tão falando aí É você que usa eles Pra falar isso É eu mesma É? Eu mesma Olha, diga queima igreja Diga queima Diga queima Diga queima Diga queima Olha isso Olha o que o Espírito faz Olha Ninguém desfaz isso aqui Ninguém desfaz isso aqui Se asgarra dele Olha Olha como é que ele tá bravo Que eu tô pegando nele Olha lá Olha Põe ela de pé pra mim Põe maldito Põe ela de pé Agora De pé Põe De pé Põe Isso Em nome de Jesus Olha isso Amarrado 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 Estão falando que é os demônios que me usam Se for não sai Se for Jesus que me usa Vai sair ou não vai meus irmãos? Eu só vou passar na frente dela Esse demônio vai sair Por quê? Porque não é eu que expulso É Jesus Então na minha frente vai Jesus Eu vou passar esse demônio Vai sair Vai cair pra trás Aí Quer ver? Ó Diga glória a Deus Diga glória a Deus Espírito imundo Larga essa mulher Sai desse corpo Porque ele não te pertence Em nome de Jesus Sai dela Todo mal Sai Em nome de Jesus Diga glória a Deus Aí na hora que olhou pra sua mãe Você sentiu tontura E o coração acelerou Fecha os olhos Põe a mão no coração Ah, você é o filho Você é o filho Fecha os olhos Espírito que colocou a dalva a camada Em nome de Jesus Vai tocando Jesus Demônio que colocou a dalva a camada Se é vocês que colocou ela a camada Vem pra fora Não resista Vem Vai saindo agora Nome de Jesus Vai saindo agora Nome de Jesus Perdeu maldito Perdeu Larga aquela mulher Larga Larga Vem Vem Isso Nome de Jesus Nome de Jesus Nome de Jesus Vem Pode vir Isso Vem Nome de Jesus Nome de Jesus Vem pra fora maldito Vocês que colocou aquela mulher a camada Nós estamos em guerra maldito Olha aí a brava Diga queimar Vocês então que estão lá morando lá naquele corpo lá Diga queimar ele Diga queimar Diga glória a Deus Diga glória a Deus Qual o seu nome hein Qual o seu nome Isso é o Belzebú Qual o seu nome Qual o seu nome Qual o seu nome Fala É o Belzebú É o Belzebú Olha como é que ele está Batendo o pé Todo bravo Diga queima 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 ele Queima Você está gostando dessa obra aqui Não Diga queima ele Queima ele É o próprio pastor Você está gostando dessa obra Não Você que está levantando contra essa obra É É você Me ameaçando de morte Diga queima ele Diga queima Vai embora Pode soltar Pode soltar Pode soltar Pode soltar Se eu sou falso profeta Me arrebenta aqui agora Se eu sou falso profeta Estou enganando o povo Tirando dinheiro do povo Me arrebenta Me quebra Me quebra Se eu sou falso profeta Meu Deus Diga queima Queima Mas se eu sou homem de Deus Tu vai sair dele Tu vai sair da mãe dele Maldito Não Nós estamos em guerra E eu não tenho medo de vocês É Diga queima Queima Diga o sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Soprar E vocês vão sair Diga a glória a Deus Não assustem com isso Isso é o poder de Deus Um homem não pode fazer essas coisas Um comedor de arroz e feijão E tomador de Coca-Cola Não faz isso Mas Deus na vida de um homem faz Se eu faço isso É pelo dedo de Deus Não é mérito meu Eu sou um pecador Eu peco Eu falho Eu erro Mas eu tenho entregado a minha vida Em dedicação e consagração a Deus Diga a glória a Deus E eu consigo acreditar no poder de Deus Muitos já não acreditam mais Mas eu acredito 100% na Bíblia Diga a glória a Deus Maldito Belzebú do inferno É maldito Sai desse jovem Sai da casa dele Pega tudo Que vocês ganhou Vocês que colocou aquela mulher acamada Ela está sofrendo Um mês ela está acamada Em nome de Jesus Eu ordeno que Sai Em nome de Jesus Diga a glória a Deus Ajuda ele Levanta ele Diga a glória a Jesus Diga a glória a Deus Diga a glória a Deus Diga a glória a Jesus Coisas maiores do que esta Jesus vai fazer nesse lugar Diga obrigado Jesus Diga obrigado Jesus Diga Jesus eu te amo Diga Jesus tu és maravilhoso Vamos despedir bem alegre Vamos Estamos com quantas pessoas em casa 2.440 pessoas Aonde eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Povo de casa Seja sarado Seja tocado Seja abençoado Recebam da graça Recebam da presença Receba do poder de Deus Em nome de Jesus Diga a glória a Deus Abaça Diga a glória a Deus Daqui a Deus Legenda Adriana Zanotto